Luan Pereira, MC Daniel, MC Ryan, dentro da ILUX, o novo som que andaria de tocar em todo lado, como ficaria se fosse feito por mim? Vamos ouvir! Rai Lugão e Solzão, e o seu filme pretão, e elas na carroceria, bate a bunda no chão. Rai Lugão e Solzão, e o seu filme pretão, e ela fica no chão. Dentro da ILUX, ela movimenta no medido dos dois, vidro e maçana da rocina, Era o pau torando e eu pegando, era o pau torando. Dentro da ILUX, ela movimenta no medido dos dois, vidro e maçana da rocina, Era o pau torando e eu pegando, era o pau torando.